O novo tremor de terra atingiu o Acre nesta madrugada. O epicentro do terremoto de magnitude 6,7 foi em Tarauacá. Municípios próximos também foram atingidos. O abalo registrado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos aconteceu a 600 quilômetros de profundidade. O repórter Chiquinho TK, de Tarauacá, registrou em sua página em uma rede social o relato dos moradores que sentiram o tremor. Cadê? Põe no ar! Põe no ar! Foi, era duas horas da madrugada e eu me acordei pelo... Estava tremendo e foi forte, não foi forte não. Foi, eu tava dormindo e me acordei pelo aquele tremor. Aí eu disse assim, de menino, o que é isso aí? Aí me fui e me levantei pra chamar minha filha. Mas, né, aí foi, foi bem baixinho, aí forte, aí foi baixando, baixando até aqui. Mas passou, foi hora. E a sua casa chegou a balançar? Balançou mesmo. Quinze pra uma da madrugada, tava deitado, não conseguia dormir ainda. E aí eu senti a cama balançar por duas vezes, muito forte. Foi nesse horário que aconteceu o tremor. Tava em Rio Branco antes de ontem, senti lá e agora aqui também, confirmado também. Essa noite, mais ou menos, a partir das duas horas, eu prossegui. Me acordei, chamei a minha esposa e disse, essa casa, por que é que tá balançando? Aí eu nem prossegui, eu contei que era o outro tremor de terra, mas tava mais lento que eu, a primeira que deu. É verdade, tá dando um streamlix aí, né? Tá dando um streamlix. É a população sentindo isso aí, não é? Foi ontem, tivemos isso. Anteontem? Ontem. Ontem.